Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No Sleep. Come on. Olá a todos, bem-vindos de novo aqui a mais um especial aqui na Control TV. Hoje de novo com o nosso grande amigo, companheiro das líderes eletrónicas e musicais, o Zé Miguel. Zé Miguel que hoje vem apresentar aqui um novo aparelho e também fazer uma antecipação daquilo que poderá ou não acontecer o NUMB em LA. Ele que está prontinho com as malas feitas para arrancar para Los Angeles. Zé, bom ano para ti. Bom ano. Passaste bem o ano? Passei, tranquilo, como se quer. Muito bem. Não é uma altura que eu gosto de muita confusão, tirando eventualmente quando vou tocar, mas este ano foi mais calmo. Muito bem, para mim também. Bom, o Zé hoje traz aqui um aparelho bastante interessante, da Arturia. Ele vai fazer aqui uma pequena demonstração. Quer explicar um bocadinho só de alto o que é que estamos a falar? Sim. Ele não é uma coisa que tenha saído agora. No entanto, é um aparelho que tem mantido muito interesse por algum tempo, porque é no fundo, um pouco como tem feito a Arturia com muitos dos seus produtos, vai antecipando as necessidades do mercado, por assim dizer. Ou seja, foi das primeiras a fazer um analógico relativamente pequeno e relativamente barato. Foi na altura o Mini Brute, o 1, depois foi o 2, o 2S, etc. E agora fez um pequeno aparelho digital. Ou melhor, neste caso até é híbrido, porque a parte do filtro é analógica, mas a parte dos osciladores, que normalmente é aí que dá uma das grandes diferenças, é digital. Portanto, isso permite todo um mundo de possibilidades diferentes e, mais uma vez, com aquele ethos muito próprio da Arturia, que é ter todos os novos precisas, mas nem mais um. Ou seja, diminuir o tamanho do pacote, por assim dizer, também diminuir o preço do conjunto, mas dar tudo aquilo que precisas e ser uma máquina que é quase sempre, como todas as máquinas eles, tirando o Matrix Brute, que é assumidamente um maquinão, todos eles são maquinões se tivessem em conta o preço, mas é a funcionalidade, e é um bocado aquelas maquinetas, toalhas, são pequeninos, e ficas sempre surpreendido, porque inerentemente imaginas que há alguma limitação, o som terá o seu tamanho, e não é o caso, normalmente excede muito. Mas pronto, é isto basicamente um aparelho simples, bonito, eles têm sempre essa preocupação estética, algo diferente e irreverente, e que no fundo tem um som único e diferente de tudo o que existe. Além de ter sido pioneiro na altura, e depois eles vão fazendo upgrades de firmware que vão dando novas funcionalidades, mas uma coisa relativamente pequena, relativamente barata, e este ano foi um dos tops de vendas, a nível mundial, claro, obviamente colou-se neste momento da Behringer com todos os clones, é indiscutivelmente das marcas que mais vende, mas tirando estes clones e recriações de coisas antigas, ou seja, novos aparelhos com novos conceitos, com novas ideias, o Micro Freak que tens aqui, é um dos aparelhos mais apetecíveis, e ganhou bastantes prémios. Sei que a portabilidade dele também é uma das vantagens, o facto de podermos levá-lo para todo lado, o facto de ter uma ligação muito fácil, tem uma seguridade bastante interessante, já tive a oportunidade de brincar um bocadinho com ele, sem mais demoras, vamos lá experimentar aqui a máquina. Hoje trazemos então aqui o Micro Freak, que é algo especial por ser um dos primeiros, embora agora já haja alguns outros, mas um dos primeiros sintetizadores híbridos de recente geração, e basicamente nós temos o sintetizador nestas duas grandes áreas, já houve muita gente a pedir só uma versão mais desktop ainda que esta, em que teria só esta zona, e temos esta zona que é um teclado, é um teclado fora do comum, que é algo que também lhe dá um aspecto único, por assim dizer, porque é um teclado de contacto, como vocês podem ver, todas estas zonas têm vários contactos, e isto permite que ele responda não só à pressão, como vocês vão ver... Eu aqui estou simplesmente a tocar o primeiro preset, e vamos basear-nos essencialmente nos presets... Como veem, a força, se eu fizer mais algo a pressionar, temos uma reação diferente. Obviamente tudo isto pode ser de alguma forma configurado para o que nos interessa, mas voltando então temos aqui a parte do teclado, e a parte então onde podemos modelar e podemos criar o som à nossa maneira. Basicamente temos isto dividido na zona de matriz, embora seja, obviamente não há um matrix bruto, mas podemos fazer uma série de modulações mais fora do comum, e as normais também, ou os mais comuns, muito facilmente. Depois temos a parte aqui de gestão dos presets, porque lá está, sendo digital permite-nos gravar os nossos sons, ou utilizar sons que já venham pré-programados, ou até carregar outros sons que alguém programa e que nós eventualmente gostemos. A parte dos osciladores, toda esta parte é uma parte de performance, onde podemos subir e descer a oitava do teclado. Temos sempre uma informação com este LCD, que nos ajuda apesar de pequenino, é o suficiente para perceber a maior parte das coisas que estamos a fazer. Depois temos a parte dos envelopes, que já lá vamos depois com mais algum detalhe. Bom, presets, temos uma série deles. Ou podemos fazer, outra das novidades é que ele é parafónico, ou seja, permite simular polifonia, ou seja, não é só um som de cada vez. Portanto nós podemos... E inclusivamente podemos segurar esta corda. O que nos permite, depois manipular o som em tempo real. Ou para quem é mais fã dos chamados drones, poder programar um som que fica sustido. E depois, enquanto tenho este som sustido, poder então ir manipulando durante o tempo da sua performance. Vou tirar o hold. Ok? Mais alguns presets, enquanto vamos aqui vendo. Como vê, este tipo de sonoridade seria algo difícil com um sintetizador analógico. Mas aqui com este híbrido, híbrido porque tem a parte do filtro analógico e os osciladores digitais. Podemos conseguir outro tipo de sonoridades. Bom, vamos então analisar aqui só muito rapidamente em termos do oscilador o que é que nós temos. Aí vemos como é comum uma onda quadrada, uma serra, etc. Claro que podemos vir girando aqui o tipo, vemos as ondas básicas. Como vocês terão a oportunidade de ver aqui neste LCD, no ecrã, nós temos, digamos que, 11 motores. E para ver-se, naturalmente, que estes motores vão crescendo à medida que há updates de firmware. Mas para já temos 11 motores para 11 tipos de synths, por assim dizer. Portanto, começando pelo mais básico, é aquele que a gente conhece. Portanto, como eu vos mostrei, estes basic waves. Nós, ao usarmos aqui o wave, em vez de termos ondas... Aqui não diz-se é quadrada, é triangular. No entanto, nós, pelo som, podemos lá chegar. Ou se vocês lerem o manual e não vale a pena entrar aqui em grande detalhe. Posso baixar a oitava. E vamos ver que a wave vai mutando. Mais cheia, menos cheia. E depois, com o timbre, ainda podemos... Como vocês vêm... Obter variações a este timbre. Se eu mudar a wave, obviamente, também consigo ainda. E tenho então a shape... Que ainda permite mais qualquer coisa. Neste caso, está a fazer... Subir o sub. O sub wave daqui. Se vocês virem... Vamos pôr aqui... Estamos a utilizar um filter high pass. Podemos usar um low pass. A ressonância... Eu vou tentar... Não exagerar para a gente não dar aqui um salto de repente. Toma uma ressonância com alguma força. Também depende um bocadinho da síntese. Há uns que reagem mais, outros que reagem menos. Vou deixar aberto e vou só mudar o app para vocês perceberem. Estas são as ondas, digamos que básicas. Mas, de repente, nós podemos passar aqui, por exemplo, para... Desculpa, eu salto aqui o preset, é um bocado indiferente. Para, por exemplo, Formant. Modal. Modal. Dá-nos dar... Um som mais de síntese FM neste caso. Vamos mudar... Só aqui deixar um arpegio. E vamos mudar... O tipo de síntese. Wave table. Muda... Muda bastante em cada uma. Portanto, isto traz uma variedade de sons, que é uma coisa incrível. Se juntarmos depois ainda aos timbres. E ainda a parte do shaping. A parte engraçada disto é que também podemos, em vez de utilizar o arpegiador, como veem que eu estou a utilizar. Podemos utilizar um sequenciador. Ele já está a tocar uma sequencia programada, à qual eu também posso adicionar, apagar ou criar a minha. Cada som tem associado, normalmente, uma sequencia. Lá está, estou a tocar em modo parafónico, mas estou a tocar em modo monofónico. só para verem que isto permite sons, apesar de tudo com um certo corpo a puxar mais ao analógico… que se calhar nós não imaginaríamos num digital, mas existem vários tipos de synths e elas permitem uma variedade de sonoridades muito grandes, também bem presente nos presets. Outra das características engraçadas, para além do filtro que já viram, que é uma característica muito própria da Arturia, que normalmente tem sempre bons filtros, tem a ver com os envelopes. Estes envelopes, temos um envelope normal, onde nós temos aqui o chamado Attack, Sustain, Release, não é? Embora eles chamem Hold, porque depende um bocadinho da situação em que nós estamos a utilizar. E estes envelopes, porque temos dois, podemos pô-los a trabalhar diferentes áreas. Normalmente este, como indica, é o que controla o amplificador, ou seja, a forma como o volume é desenhado. O que este faz, tirando este e usando para outra função, depende um pouco da matriz. E é aqui, parando aqui só para vos mostrar rapidamente, como é que nós trabalhamos com a matriz. Para já, temos como fontes, o Cycle, portanto este envelope em modo Cycle, o envelope normal, o LFO, a força com que pressionamos as teclas, ou a tecla em si, portanto a posição na oitava e o arpegiador. E o que é que modela? Normalmente temos o Pitch, Wave, Timber, Cut-Off e depois estes Assigns. Os Assigns também são relativamente simples, por exemplo, ele está com este, mas eu posso rapidamente, só segurando e mexendo o que quero, está assignado e passa a ser este o destino, digamos, da modelação. Para não perder muito tempo, isto permite coisas tão loucas como, por exemplo, eu ao sequenciar, sequenciar a mudança do tipo de oscilador, ou de mexida no timbre, ou na forma da onda. Portanto, permite fazer coisas muito, muito, muito fora do comum. Os próprios LFOs também vão muito acima e muito abaixo. E depois temos finalmente algo muito único também, quer dizer, agora já não é tão único, pois já há muita gente, ou muitos fabricantes a usarem, que é ter o envelope em modo de loop e poder isto modelar, é como se fosse um LFO, que pode modelar o que nós quisermos, mas imaginem, que se esta posição do Rise e do Fall for muito curtinha, é como se fosse um LFO super rápido e, portanto, entra, digamos, na frequência áudio, embora ele não se ouça porque não está a produzir uma oscilação audível, lá está, está acima do nosso ouvido, até se necessário, mas ouve-se o seu resultado. Portanto, dá para fazer a Audio Rate Mod, a modelação com áudio, ao que nós entendermos, a qualquer um destes parâmetros. Literalmente, nós podemos, a qualquer um dos parâmetros que aqui temos, assinar qualquer outra coisa a modelar. O que torna isto, apesar do seu tamanho, muito, muito, muito poderoso. Já agora, eu estava a mostrar, portanto, nós simplesmente usamos aqui o botão, este knob de Matrix, para irmos, digamos, à fonte e ao destino que pretendemos, carregamos e simplesmente dizemos quanto... Desculpa, peço desculpa, mexi ali no preset em vez de mexer aqui na quantidade. Por exemplo, carregando aqui, se eu for aqui, mexo na quantidade, mas se mexer aqui, estou a dizer, então, a proporção que eu quero de modelação, positiva ou negativa, mais isto, ou seja, ele é bidirecional. Portanto, isto de uma forma geral, digamos que reduz e explica o que faz este sintetizador. A forma mais fácil, obviamente, é ouvirem os quantos presets. E tem online. Para quem gosta de baixo. Aqui temos uma sequência que está a disparar dali. Tem de programar eventualmente a mínimo. Outra sequência. E nesta sequência, só para terminar, não só temos muitos steps, se quisermos salvar até 128 steps possíveis, mas temos quatro memórias. Ou seja, não é bem quatro sequências. Na verdade, temos duas, apenas duas, que podemos memorizar por cada som. No entanto, para cada uma destas duas, nós podemos ter quatro linhas de sequência. Porquê? Uma será as notas, etc. A outra será modulações. Por exemplo, eu posso, ao gravar... Vamos aqui... Vou pôr a gravar. Ele, neste momento, está a gravar e eu podia, por exemplo, gravar. E já ficou gravado isto. Como podia ter outra coisa qualquer. Vão estar, portanto, shift, record... Bom, então, foi mais um Tech Report, neste caso aqui com este Arturia Micro Freak. Micro Freak. Mais um produto também aqui da gama, disponível por parte da Central Media. Zé Miguel, vamos para... Vamos não, vais para o NAM. Entretanto, aqui nas Control Sessions para a semana, vamos ter aqui mais um DJ convidado. Neste caso, o Roger. O Roger é um DJ interessantíssimo porque a vida dele... Ele é técnico de som dos principais festivais deste país. Rock in Rio, Alive, Boom Festival. E, paralelamente, também produz, faz música. Também é DJ e vem cá apresentar um bocadinho o seu trabalho para a semana. Também não percam, dentro dos próximos dias, vamos anunciar mais nomes para a festa de Old School Portugal. E vocês que estão aí em casa que queiram participar nestes castings da Control. Info arroba control.pt. Zé, mais algum recado? Mais alguma parede que queiras apresentar para breve? Não, sim. Parece que vamos fazer mais qualquer coisa com a Dropbox. Ok. Vamos fazer algumas coisas. Como entrar? Trazendo algumas novidades mais fora do comum, talvez. E, naturalmente, quando o Zé vier agora de Los Angeles, depois do NAM, irá trazendo-nos também aqui... Um pseudo relatório, report. Mini report. Daquilo que se passa no NAM em Los Angeles. Da nossa parte, um bom ano para vocês. Divirtam-se e stay in control. Zé, muito obrigado. Ok. Back to the future, né mate? Back to the future. Come on, dance with me. Control Sessions, live. Em direto na World Wide Web. Come on. Don't stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions, live. No sleep. Come on. Menu. 3 4 7 6 7 13 14